Boa tarde, boa noite, minha gente e amiga. Que tenhamos todos nós um ótimo domingo e um início de semana, que a semana começa no domingo. Que tenhamos uma semana abençoada, vivida com muita consciência, na paz, no amor, na fraternidade, na união, universalmente. E manemos o amor a todas as pessoas por onde passarmos. Nós plantemos o bem para que no futuro possamos colher um mundo melhor. Sempre digo que o dia de hoje é o reflexo do dia vivido ontem. E o dia de amanhã será o reflexo do que você praticou hoje. Tudo de bom, minha gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto